Olá, meu nome é Edmilson de Souza e você está no canal Conectados com Jesus. No vídeo de hoje, vamos falar sobre o sonho de Cráudia, a esposa do governador Pôncio Pilatos. Mas antes de começarmos o vídeo, vou te fazer uma pergunta. Você já é inscrito aqui no canal? Não? Então clique abaixo desse vídeo e se inscreva. De vez em quando, pessoas comuns como eu e você são colocadas diante de situações que podem ter repercussões muito grandes. Por exemplo, os tripulantes do avião que transportou a bomba atômica lançada sobre a cidade de Hiroshima não tinham a menor ideia da dimensão do que estavam fazendo. Tanto foi assim que o piloto apelidou o avião de Enola Gaia, nome da sua própria mãe, que acabou ficando tristemente famosa por causa disso. Cráudia, esposa de Pôncio Pilatos, o governador da Judéia que condenou Jesus a morte na cruz, passou por uma situação desse tipo. Cráudia vinha de uma família romana importante. E foi o casamento com ela que abriu as portas para Pilato para uma vida melhor. Ele subiu rapidamente no serviço público, culminando com a designação para governar a Judéia no tempo de Jesus. Enquanto desempenhou seu cargo, Pilatos comportou-se extremamente mal. Estava sendo injusto, inescrupuloso governante dos judeus. Tanto os galileus como os samaritanos tinham sentido o terror de suas armas, pois não duvidou em massacrá-los diante do mais leve sinal de submissão. E entre os próprios judeus havia enviado homens com punhais em meios multidões nas grandes reuniões, para eliminar os que lhe eram odiosos. A ganância era seu objetivo e a altivez governava seu espírito. No tempo em que Jesus de Nazaré foi levado diante dele, encaminhava-se uma queixa feita contra ele ao imperador Tibério César. E Pilatos termina a ser chamado a prestar conta por suas opressões, extorsões e assassinatos. Seus pecados naquele momento estavam começando a castigá-lo, pois a inocência é valente, mas a culpa é covarde. Sobre a vida de Cláudia, não temos muitos detalhes, mas podemos observar, por suas atitudes, que ela possuía o temor do Senhor. Ela teve um papel importantíssimo nos últimos dias do nosso Senhor Jesus Cristo, mas ficou quase que completamente fora dos evangelhos. Apenas o evangelho de Mateus fala sobre ela. Em Mateus 27, 19 lemos, Estando ele assentado no tribunal, sua mulher mandou lhe dizer, Não entres na questão desse justo, porque num sonho sofri muito por causa dele. Sabemos que há casamentos cujos laços conjugais são tão frágeis que a esposa nada sabe a respeito do trabalho do marido. O marido diz que sua esposa não se importa. Não há diálogo sobre o dia a dia de cada um. São dois desconhecidos que vivem e têm intimidade física. Porém, suas almas estão distantes. Não são amigos de fato. Para que Pilatos ouvisse sua esposa, com certeza ele a colocava a par dos assuntos. Isso mostra companheirismo, cumplicidade, que é raro hoje em dia. Para você entender o sonho de Cláudia, é preciso falar um pouco sobre o contexto dos fatos que levaram à condenação e crucificação do nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus foi preso na madrugada de sexta-feira por ordem dos líderes religiosos judeus. Esses homens tinham poder para prender e julgar qualquer judeu. Mas uma condenação à morte precisava, segundo as leis romanas, ser confirmada pelo governador, no caso, Pôncio Pilatos. Os principais sacerdotes judeus foram avisados por Judas Iscariotes, o discípulo que traiu Jesus, que haveria uma oportunidade para prendê-lo, na noite de quinta para sexta-feira. Esse aviso chegou até os principais sacerdotes por volta de umas nove horas da noite de quinta-feira. Eles levaram algum tempo para preparar tudo e conseguiram prender Jesus já na madrugada de sexta-feira. Eles tinham um prazo muito curto, até às seis horas da tarde de sexta-feira, para julgar, condenar e executar Jesus. Pois aí começaria o sábado judaico e todo o trabalho precisava ser interrompido. E havia ainda um agravante. Os judeus estavam comemorando na mesma data a Páscoa. E após o sábado, viriam mais sete dias de feriado. Assim, se não conseguisse condenar e executar Jesus naquelas poucas horas, somente poderiam fazê-lo cerca de oito dias depois. Durante a Páscoa, Jerusalém ficava lotada de peregrinos. A população era multiplicada por quase dez vezes mais, e Jesus era uma figura muito popular por causa dos muitos milagres que tinham realizado. Quando a notícia da prisão dele se espalhasse, haveria grande risco de haver uma revolta popular, coisas que os principais sacerdotes judeus queriam evitar a qualquer custo. Portanto, antes de prender Jesus, os sacerdotes precisavam se assegurar de que Pilatos iria confirmar a condenação à morte e que concordaria em fazer isso muito cedo, já na manhã de sexta-feira. Assim, quando receberam o aviso de Judas Iscariote, o sumo sacerdote correu para o palácio do governador para conversar com Pilatos. A Bíblia não relata essa conversa, mas percebemos que ela ocorreu por várias razões. Primeiro, porque era coisa lógica naquela situação. Depois, porque houve uma demora de mais de duas horas entre o aviso de Judas e a partida do grupo que foi prender o Senhor Jesus. Naquela época, as pessoas deitavam e acordavam muito cedo. Como o sumo sacerdote procurou o governador já tarde da noite, é natural que Pilatos tenha comentado o ocorrido com a sua esposa. Então, Cláudia foi dormir com a informação que Jesus seria condenado e executado na manhã seguinte, com a concordância de Pilatos. E aí ela teve um sonho para avisar Pilatos a não dar apoio ao que estava para acontecer. Sabemos que Deus manifestou seus planos a homens no passado, trazendo revelações importantíssimas a reis e profetas. Assim foi com José do Egito, com Nabucodonosor, com José, marido de Maria. Entretanto, a única mulher que teve um sonho especial relatado pela Bíblia foi a esposa de Pilatos. O sonho de Cláudia é mais uma prova que ela sabia da conversa entre Pilatos e o sumo sacerdote ocorrido na noite de quinta-feira. Caso contrário, tal sonho não teria feito o menor sentido para ela. Quem sabe se ela teria mostrado ao seu marido que Jesus estava sendo entregue pelos principais sacerdotes dos judeus por motivo de inveja? Quem sabe se ela teria conversado com seu marido sobre a esperança dos judeus a respeito do seu Messias, que seria o rei de Israel, o rei dos judeus, e aquele seria o tempo referido pelas Escrituras para a sua vinda entre o seu povo. Quem sabe ela não temia pela própria vida do seu marido, por condenar um justo chamado o Cristo. Se há de morrer, que seja por outra mão e não pela sua. Cláudia já presenciava tremendas maldades do governo de Roma em tantas condenações injustas e cruéis. Ela sabia que era necessário ao seu marido o uso do bom senso e um coração sensível. Apesar da dureza, inquestionava no cumprimento da lei romana pelo exército sobre seu comando. É uma época politicamente efervescente onde o pensamento masculino ditava as regras, essa mulher surge para fazer a diferença e posteriormente ser citada. Ainda que sua palavra não tenha sido levada em conta a quem foi destinada. Isso tudo deixa claro que na manhã de sexta-feira, ao acordar, Cláudia percebeu que Pilatos já saíra para tratar do caso de Jesus. Avisada em sonho, ela percebeu que estava diante de um momento que pode mudar toda a história de uma vida. Ela então decidiu mandar avisar o marido para não seguir em frente com o combinado, pois isso traria maldição para a sua vida. Pilatos recebeu a mensagem e realmente mudou de comportamento. O relato bíblico conta que ele tentou por várias vezes inocentar Jesus, chegando a oferecer trocá-lo por outro prisioneiro, que era Barrabás. Sua mudança inesperada de comportamento enfureceu os líderes judeus, que começaram a ameaçar Pilatos, dizendo que iriam denunciá-lo ao imperador romano. Se deixares esse homem livre, não és amigo de César. Quem se diz rei, opõe-se a César. Pilatos não teve personalidade suficiente e acabou cedendo à pressão. No último gesto, tentou tirar a responsabilidade dos seus ombros, lavando de forma simbólica as mãos. Não adiantou. Pilatos passou para a história como um carrasco de Jesus. E, a partir daquele acontecimento, sua carreira política foi por água abaixo. Cráudia foi colocada numa situação desafiadora. Ela pode ter contemplado em seu sonho o terrível espetáculo da coroa de espinhos e dos açoites. Ou, inclusive, a crucificação e a agonia da morte. É muito triste quando uma esposa vê o mau comportamento do seu marido e não pode fazer nada a não ser falar. Uma pessoa comum como Cráudia foi colocada numa situação desafiadora. Ela sabia que seu marido ia cometer um ato muito grave e tentou evitar isso, mas não teve sucesso. A Bíblia nos mostra os personagens anônimos, como a esposa de Pilatos, que agiram corretamente na família e não se omitiram de suas responsabilidades. Apesar de não sabermos muito sobre ela, percebemos que era uma mulher presente na vida do marido e ousava ajudá-lo com conselhos. Fica aí o importante ensinamento. Há momentos na vida onde a pessoa não pode deixar de fazer a coisa certa, pois as consequências de um erro naquela situação podem ser desastrosas. A mulher de Pilatos no anonimato do seu lar se tornou uma poderosa testemunha de Cristo, sendo a única voz a seu favor naquele momento. Ele não tinha quem falasse por ele. Você pode até passar despercebido e anônimo aos olhos do mundo, mas, aos olhos de Deus, você é uma peça importante na realização do seu plano e na manifestação da sua glória. Se o mundo esquecer seu nome, não se preocupe. Deus se lembra de você. E a recompensa você receberá em suas mãos. Temos que pedir a Deus sabedoria para que nós venhamos sempre dar conselhos de acordo com a sua palavra, de acordo com seus princípios e seus mandamentos. Muitas vezes, precisamos orientar o nosso cônjuge, nossos filhos ou alguém que necessite. E só poderemos fazer se o Senhor nos orientar. Vivemos em dias difíceis, que temos que buscar mais de Deus e que possamos ter sonho como foi dado a essa mulher. Assim, não cometeremos erro. Até o próximo vídeo e que Deus te abençoe.